VIAJANDO PELAMENTE Em busca do verdadeiro atributo para uma mulher Percebi que ela não se classifica como alívio de desejo nem objeto de prazer Percebi que ela não se classifica como alívio de desejo nem objeto de prazer Quem carrega no seu ventre, embala nos braços e dá de mamar É a mulher, é a mulher Quem é mãe de intelectos do presente e da vida futura É a mulher, é a mulher Em momentos da dor dos seus filhos, às vezes quem é a pura É a mulher, é a mulher Quem é merecedora de amor, respeito e grande gratidão É a mulher, é a mulher É a mulher, é a mulher Percebi que ela não se classifica como alívio de desejo nem objeto de prazer Seria a senhora a recusar Suas diferentes características Arquiteta da sociedade Que graças a ela evolui Seria a senhora a recusar Suas diferentes características Arquiteta da sociedade Que graças a ela evolui Quem carrega no seu ventre, embala nos braços e dá de mamar É a mulher, é a mulher Quem é mãe de intelectos do presente e da vida futura É a mulher, é a mulher Em momentos da dor dos seus filhos, às vezes quem é a pura É a mulher, é a mulher Quem é merecedora de amor, respeito e grande gratidão É a mulher, é a mulher Quem é mãe de intelectos do presente e da vida futura E a mulher Vou escolher na vida e cantidão E a mulher E a mulher E a mulher